Esse é o canal Moeda na Era Digital e eu sou o Fernando Urich. Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história com Bitcoin, como é que eu cheguei nessa tecnologia, por que eu me tornei um entusiasta, por que eu sou fascinado de fato por ela. Tudo começou em novembro de 2012, quando eu dava uma palestra para o Instituto de Formação de Líderes, o FL de São Paulo, e a gente estava em um evento falando sobre o documentário Fraude, que é um documentário sobre a crise financeira de 2008, vale a pena assistir, ele está disponível no site do Instituto Mises Brasil. E depois da sessão de perguntas e respostas, alguém me perguntou, mas Fernando, o que você acha do Bitcoin? Acha que isso pode ser uma solução para a crise financeira? Qual é a sua opinião? E eu, no alto da minha ignorância naquela época, final de 2012, eu respondi assim, olha, sinceramente, não percam tempo com isso, olhem outras coisas, isso aí é um, sei lá, um dinheiro de internet, ninguém sabe quem é que criou, quem é que controla, dinheiro de Farmville, isso não vai nem nada, podem ignorar. Essa foi minha resposta então. Alguns meses depois, finalzinho de fevereiro, início de março de 2013, o Bitcoin teve uma bolha, um excesso de preço, que ele saiu de 60 dólares para 266 e voltou para os mesmos 60 ou 70 dólares no mesmo dia. E aí naquela época eu escrevia um blog junto com o Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, e o Jonas Fagá, também um grande investidor, fundador do Clube de Viena. E aí os dois, o nome do blog, por sinal, era o Ponto Base, e aí os dois me sugeriram, pô, Fernando, quem sabe você aproveita aí que o Bitcoin agora está na mídia, como sempre acontecia quando tinha esses picos de preço, vinha muitas matérias sensacionalistas, e aí o Jonas e o Hélio me recomendaram, pô, quem sabe dá uma olhada no Bitcoin, pode ser que você encontre algo de relevante nisso. Eu topei o desafio, separei uns dois, três artigos, e dediquei o fim de semana para começar a ler e buscar entender. Depois do terceiro artigo, o quarto artigo, quando deu o clique no cérebro, a ficha caiu, eu quase caí da cadeira. Assim, foi uma sensação realmente de arrepiar, quando eu entendi o potencial daquela tecnologia. O potencial disruptivo, transformador, e todas as implicações que ela poderia ter, que se o Bitcoin conseguisse decolar e ter mais adoção e sucesso, ele realmente seria uma tecnologia transformadora. E era uma transformação, e até do ponto de vista puramente de um economista, ver aquele experimento, não nos enganemos, o Bitcoin é o maior experimento social e econômico, ou a maior invenção, desde a internet. Na minha opinião, ele realmente é tão importante quanto a internet. E por tudo que ele representa, que para mim é tão fascinante e tão instigante, não apenas como economista, mas como alguém que acredita muito na liberdade, na liberdade de concorrer também. Que é um problema que a gente tem no nosso mercado monetário, no âmbito da moeda, que não há liberdade nenhuma de concorrência. E essa foi outra razão que o Bitcoin me chamou muito a atenção, porque na minha opinião sempre, tudo que eu estudei em termos de ciência econômica, muito pelo viés da escola austríaca de economia, a ideia de monopólio sempre me foi estranha. Não fazia sentido o governo ter monopólio em diversos setores, como não faz sentido o governo ter monopólio justamente no bem ou na mercadoria mais importante da economia, que é a moeda. Então a ideia de monopólio de moeda, de não ter concorrência de moeda, sempre me pareceu estranho, eu sempre advoguei que sim, deveríamos ter liberdade de moeda. Não há razão para ter um monopólio de moeda, não há porque o governo ser o dono da nossa moeda. Não tem porque nossa moeda ser uma moeda estatal, ela deveria ser livre. E o Bitcoin traz essa ideia, traz isso como uma alternativa e por isso é também uma ideia muito subversiva, porque o Bitcoin sim representa uma alternativa a moeda estatal. Sim, é extremamente incipiente, a recém começou, é algo muito novo, inédito, ainda é um experimento, mas sim ele traz essa possibilidade e isso para mim realmente foi um dos fatores que me acabou me chamando muita atenção e que fez com que eu ficasse fascinado e começasse a estudar a fundo o Bitcoin. Logo depois desse pico de preço de março de 2013, eu acabei escrevendo, estudando, escrevi então meus primeiros artigos para o Instituto Miss Brasil, o título do primeiro artigo se chama O Nascimento do Dinheiro, Bitcoin, O Nascimento do Dinheiro. E aí no fim de 2013 comecei a escrever o livro sobre o Bitcoin, que foi publicado em março de 2014, chamado Bitcoin é a moeda na era digital, que por sinal ele é gratuito, quem quiser baixar, compartilhar, imprimir, encadernar e vender, é livre para fazer isso. A ideia realmente é divulgar a tecnologia. E junto com o livro eu comecei um blog no canal, no portal InfoMoney, então já faz praticamente três anos que eu estou com essa iniciativa. E isso para mim, essas iniciativas, esse canal inclusive, para mim realmente é uma atividade filantrópica. Isso eu faço, digamos, por amor à causa. Bitcoin não é minha atividade profissional, é algo que eu faço como hobby nas horas não vagas. Mas enfim, é algo que eu acredito que tem um potencial enorme e realmente pode mudar o mundo para melhor. E é por isso que eu estou fazendo isso. E foi assim que eu cheguei no Bitcoin. Foi assim que o Bitcoin me fisgou, assim que o Bitcoin bug, o bicho do Bitcoin acabou me picando e por isso me tornei um entusiasta e um defensor dessa tecnologia. Que por sinal, é muito mais do que apenas dinheiro. Tudo que eu falei até agora nesses vídeos foi o Bitcoin aplicado à questão monetária, ao sistema financeiro. Mas ele tem muito mais, ele tem muito mais aplicações além da moeda, além do sistema financeiro e que eu vou falar em outros vídeos, mas esse não era o foco. Enfim, essa é a minha história com o Bitcoin, assim que eu cheguei nele. E fico curioso para saber a sua história também com o Bitcoin. Então aproveita aqui os comentários e comente abaixo desse vídeo. Como é que você chegou no Bitcoin? Como é que você descobriu? Você era um cético? É um cético? Não é mais? Então, por favor, comente. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Moeda na Era Digital. Obrigado.